Ainda sobre as novidades da Fiat, Beatriz Brito entrevistou o Ricardo Dilser sobre os novos motores lançados pela montadora. Veja o que ele disse. O pneu não é o mesmo, o design até que mudou um pouco, mas o que de fato está totalmente modificado é o motor do novo Uno modelo 2017. Você vai conferir tudo, todos os detalhes aqui no seu Bahia Motor. O novo Uno 2017 é o primeiro modelo em escala global da FCA a receber a nova família mundial de motores Firefly. Ela foi desenvolvida para atender as mais rígidas normas e padrões de eficiência energética, emissões e durabilidade em todo o mundo. Eu conversei com o Ricardo Dilser, assessor técnico da Fiat, que falou detalhes sobre a nova família de motores. A família é chamada Firefly, que a gente está estreando ela agora no Uno, nada mais justo, que é o nosso carro mais icônico, o carro mais conhecido da nossa marca, o carro que a gente tem um carinho enorme e que o cliente também tem. E por falar em cliente, o nosso respeito com o cliente nessa nova família de motores, que é o que interessa no dia a dia, é que o Uno 2017 agora está 16% mais econômico do que as versões anteriores. Grande parte dessa economia de combustível se dá exatamente pela nova família de motores. Essa nova família é caracterizada por ter 1.0 com 3 cilindros e 1.3 com 4 cilindros. Tanto no 1.0 quanto no 1.3, nós temos os motores mais fortes da categoria, os motores que mais têm torque na categoria. É exatamente aquilo que o nosso consumidor sente quando está arrancando com o carro, quando está fazendo uma ultrapassagem. A família que nós temos atual hoje, que é a família Fire, essa aqui é a novíssima Firefly, a família Fire é muito, mas muito elogiada pelos clientes em relação a performance e consumo. Tanto que a família Fire continua ainda no Palio, continua na estrada, continua no Mobi, então nós temos ainda uma grande variedade de oferta de motores e de veículos. O Uno foi escolhido para inaugurar essa nova família por estar chegando agora na versão 2017 e com essa preocupação de a gente manter o carro sempre muito bem atualizado. Tanto é verdade que além da nova família de motores, a gente está trazendo ainda controle de tração, controle de estabilidade, direção elétrica, heel holder, opção do câmbio Dualogic. Então são várias as novidades que permeiam o novo Uno 2017. E novidades que estão totalmente correlacionadas à fábrica de vocês, que é extremamente moderna, então eu acho que isso reflete muito no carro, né? É, porque o cliente acaba não enxergando, ele vai enxergar obviamente o benefício do menor consumo de combustível e do maior torque na hora que ele andar com o carro e tal. Mas para a gente chegar nesse resultado, para a gente conseguir fazer uma família nova de motores, foram investidos mais de um bilhão numa fábrica completamente nova, que você conheceu aqui no coração de Minas Gerais, que é a casa da Fiat. Estamos completando 40 anos de Brasil aqui com a marca Fiat em Minas Gerais. E a gente inaugurou agora, recentemente, uma fábrica completamente nova para fazer essa nova família de motores Firefly. Em relação a esse Fiat, quais são as expectativas para as vendas na Bahia? A gente agora, com o modelo novo, com todo esse pacote tecnológico que a gente está agregando, com motores mais eficientes, mais potentes, muito mais econômicos, a gente tem uma previsão de crescimento significativo, e a gente está falando aí por volta de 7 a 10%, dependendo da região. E a Bahia é a nossa querida terra e a gente espera, sim, ter um crescimento sustentável na Bahia. A gente sabe que a característica da região, a característica da marca na região tem tudo a ver. Então, o Uno não é só o carro querido do Brasil, é também querido dos baianos e a gente fica feliz da vida com isso. E aí